As 13 cidades mais estranhas do mundo. Eu sou o Luciano Campos e esse é mais um vídeo do canal Curiosidade Aleatória. Então relaxa na cadeira e bora pra mais essa curiosidade. É bastante comum identificarmos as peculiaridades dos lugares que conhecemos pelo mundo, já que os hábitos, culturas e pessoas mudam muito de acordo com a localização de cada país. Se você já está cheio do lugar em que vive, saia do tédio e não deixe de conhecer algumas das cidades mais esquisitas do mundo. Muitas são incríveis e interessantes e outras bem estranhas, chegando a ser assustadoras. Najaf, Iraque Se você é uma pessoa medrosa, jamais considere morar na cidade de Najaf, no Iraque. Nela está localizado simplesmente o maior cemitério do mundo, Wadi Walshalan, onde estão enterradas mais de 5 milhões de pessoas. Acredite ou não, os moradores de Najaf moram junto às sepulturas. E aí, tem coragem? René-le-Château, na França. Localizada no topo de uma colina, essa é uma pequena vila famosa por seus mistérios, como assassinatos não solucionados, tesouros guardados e rituais e segredos escondidos nas raízes do cristianismo. A curiosidade da cidade é que ela foi a fonte de inspiração para o escritor Down Brown, que criou o controverso Código da Vinci. Monoe, nos Estados Unidos Já ouviu falar em uma cidade onde a população é de apenas uma pessoa? Se não, conheça a Monoe, localizada em Nebraska, que um dia já foi muito populosa, mas por algum motivo, hoje, restou apenas um residente. Esse é Ele, 77 anos, responsável por cuidar de um bar e de uma biblioteca pública para os visitantes. A única moradora da cidade sempre anuncia as eleições para prefeito, vota em si mesma e ganha. Uma pesquisa realizada em 2019 constatou que esta cidade é a única no país com somente um residente, despertando curiosidade entre os turistas. A senhorinha, com 79 anos, é a única moradora de Monoe, ela é a prefeita do local, escriturária, tesoureira, bibliotecária e dona dos estabelecimentos. Uma lei federal americana exige que ela elabore planos de governo e pague os impostos da cidade. Além disso, a prefeita precisa preencher os documentos que comprovem a existência da região. Estou feliz, cresci aqui, estou acostumada com isso e sei o que quero pra mim, disse Elsie em uma entrevista à BBC. E na década de 30, a pequena cidade atingiu cerca de 150 habitantes, o maior número até então. Após a Segunda Guerra Mundial, a economia de cidades rurais começaram a entrar em declínio, incluindo Monoe. Em 1960, a igreja local realizou seu último funeral, sendo do pai de Elsie, na década de 70. Alguns estabelecimentos comerciais começaram a fechar, como os correios, o único supermercado e a única escola. A população foi envelhecendo ou se mudou para a cidade grande. Cerca de 20 anos se passaram, e Eiler e seu marido se tornaram os únicos moradores de Monoe. Até que em 2004, Eiler ficou viúva e passou a ser a única residente da cidade. Após a morte de meu marido, escolhi permanecer aqui. É meu lar, disse Elsie ao site Amazing Factors. Miyake-Jima, Japão A ilha de Miyake-Jima, no Japão, é o local onde está localizado o Monte Oyama, um dos vulcões mais ativos do mundo, que espelha um gás venenoso. E por esse motivo, todos os habitantes da região devem usar máscaras de proteção o tempo inteiro. Em 2000, aconteceu a pior erupção, quando a montanha liberou cerca de 10 mil a 20 mil toneladas de dióxido de sulfócido todos os dias, tornando a ilha inabitável, e obrigando as pessoas a deixarem suas casas para trás. Centralia, Estados Unidos Atualmente, cerca de 10 moradores vivem pela cidade de Centralia, nos Estados Unidos. Considerada uma das mais perigosas para habitar, até então, o local estava deserto por conta da erupção de um incêndio, que misteriosamente queima por lá há décadas. Além disso, existem buracos ameaçadores na região, que ficaram famosos após um menino cair dentro de um em seu quintal, na década de 1980. Quando as autoridades da Prefeitura de Centralia decidiram colocar fogo no lixo de um aterro sanitário, eles não imaginavam estar cometendo um erro que levaria mais de 250 anos para ser corrigido. A cidade, que fica localizada no estado norte-americano da Pensilvânia, é hoje um conjunto de construções desabitadas, onde o chão é quente demais e o ar é poluído por gases tóxicos. Isso, pois no subsolo de Centralia existem por volta de 15 quilômetros de túneis tomados por um incêndio que já dura décadas, e precisa de muitas mais para que possa finalmente se extinguir. Cobapede, Austrália Já pensou em visitar uma cidade subterrânea construída a partir de velhas minas abandonadas? Pois saiba que nessa cidade é possível. O local é conhecido por ser o último lugar para viver, pois as atividades diárias não são prejudicadas pelas grandes incidências solares típicas da região. A cidade australiana é também muito famosa pelas pedras de opala que são mineradas por lá. Hoje, cerca de 3 mil pessoas moram em Cobapede. É uma cidade com uma peculiaridade. É praticamente subterrânea, e quem vive ali precisa se adaptar a essas características. O que sobressai nessa paisagem plana e indiferente são algumas chaminés que brotam da terra no meio do caminho. Essas chaminés são postos de ventilação para a maioria das casas que, na verdade, estão abaixo da terra. São as chamadas dúlgates, covas escavadas para os moradores escaparem do calor sufocante do deserto. Tudo em Cobapede é subterrâneo. Não só as casas, como também as lojas, os hotéis, os bares, galerias de artes e até as igrejas. O interior delas é fresco e agradável. Imagino que isso seja um incentivo para as pessoas irem à missa. Com certeza, me diz o padre. Essa é a ideia. No deserto, tudo é muito extremo, ou muito frio, ou muito quente. Por isso, se proteger debaixo da terra ajuda a amenizar um pouco as temperaturas. Assim, a vida fica suportável e a igreja se torna um bom refúgio. Federação de Dama Rur, Itália. A Federação de Dama Rur é uma espécie de cidade subterrânea também, localizada no norte da Itália, que foi construída com base nos sonhos de um humanista radical muitos anos atrás. Popular por suas crenças não convencionais, ela cresceu e hoje conta com um grande número de casas ecológicas. Vila de Kuming, China. Se você pensa que já viu de tudo nessa vida, é porque ainda não ouviu falar da Vila de Kuming, na China, que abriga apenas anões. Ela foi criada por Shen Min Xijing, um imperador de 44 anos, com o objetivo de oferecer um local onde as pessoas com nanismo pudessem viver uma vida sossegada na sociedade, sem serem discriminadas. Para morar lá, a regra é não ultrapassar a altura de 1,30m. E além disso, a vila conta com uma infraestrutura de primeira, oferecendo até mesmo delegacia e brigada de incêndio adaptadas à altura dos moradores. Manchiati Nazer Conhecida mundialmente como Cidade Favela, ela é completamente coberta de pilhas de lixo. Além disso, não tem água potável, eletricidade e nem mesmo boas construções. Cada morador que habita no local é responsável por processar um tipo de lixo, incluindo metais, plásticos e outros objetos. O maior motivo disso é que a cidade se tornou o coletor de lixo oficial da cidade do Cairo, no Egito, que não tem um sistema eficiente para descartar seus resíduos. É isso aí galera, vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, é muito importante pra gente, beleza? E muito obrigado por chegar até aqui. Ah, e se você é uma dessas pessoas que gosta de viajar para lugares esquisitos, é só escolher uma dessas cidades aqui na lista e bom aproveito. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho